Música Esta igreja dentro da arquidiocese é fundamental Poder hoje então, entrar novamente nela, admirar a beleza e acima de tudo rezar É uma graça inestimável Então a partir de hoje, depois de três anos de mês De sofrimento, com o coração apertado, por ver a catedral fechada Mas eu sabia que um dia viria e brilharia a glória da reabertura Eu agradeço a Deus essa oportunidade Porque quando eu cheguei aqui em sete anos e meio Havia assim tão marcada pelo tempo, com uma curtida imensa Ver hoje nesse seu esplendor Foi uma graça que Deus me concedeu inimaginável Agradeço a todos que fizeram o possível para que isso acontecesse A importância da instalação para a cidade do Salvador Não só para a cidade, eu diria para a Bahia e o Brasil Porque é uma das igrejas mais bonitas do Brasil junto com São Francisco E esse patrimônio estava aí, ocultado, escondido E agora aparece em todo seu esplendor É uma alegria para todos nós